É sempre um prazer prestigiar as festas que a doutora Kátia, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, organiza. A gente está acostumado às organizações dos bailes de Cubatão. Agora ela inovou, organizou essa festa maravilhosa. Muita comida, muita bebida, muitos doces, lima, maravilha. Criançada brincando, tem um campo de futebol, um espaço maravilhoso da UAB Santos. É sempre um prazer participar. É um orgulho muito grande fazer parte dessa família. E a UAB São Vicente está sempre à disposição, sempre participando. Trouxemos alguns advogados aqui de São Vicente. Divulgamos lá a festa também. E é isso. A advocacia da Baixada é uma grande família. Fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. É uma grande festa da advocacia. O Arraiá, organizado pela Associação dos Advogados Trabalhistas e pela Associação dos Advogados. Uma grande festa com o apoio das UAB Santos, Cubatão e São Vicente. Olha, quem não veio esse ano, gente, pelo amor de Deus, não percam a oportunidade. É uma festa maravilhosa. Comidas deliciosas. Um encontro de amigos. E um bate-papo super descontraído. Um ambiente maravilhoso que é na sede de esporte e de lazer aqui da UAB Santos. Venham com a gente na próxima. Obrigado. Olha, de primeiro lugar, eu quero agradecer o apoio da UAB Santos, que nos cedeu o lugar, para a gente fazer essa festa linda, gostosa, que está hoje. Os advogados, os colegas compareceram nessa festa junia, nosso Arraiá de Advocacia, porque não é só as duras penas, né, que temos que ficar nos tribunais, nessa reforma trabalhista, enfrentando. Temos também que ter um pouco de lazer. Então, quero agradecer ao UAB Santos Vicente também, ao UAB Cubatão, que nos apoiaram nesse evento. E vamos divertir, pessoal. Vamos para o Arraiá, vamos para a quadrilha, que vamos ter aí nosso casório. E vai ser muito boa a festa. Obrigada, tá? É um prazer estar hoje aqui com nossos advogados colegas, da Associação dos Advogados de Santos, da Associação dos Advogados Trabalhistas. Agradecemos muito a Hora dos Advogados de Santos por ter participado também conosco, um grande apoio para que nossa festa se realizasse. Então, é bem bacana a gente conseguir hoje uma tarde gostosa com todos os advogados, que possam vir se descontrair, brincar bastante. Então, uma tarde bem gostosa. Convidamos a todos que conheçam as nossas associações, que se associem e ajudem com que todos nós possamos fazer bastante coisa. Porque, unidos, nós somos muito mais, com certeza, felizes e fortes. Hoje, dia de festa, uma noite de festa, melhor dizendo, com a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, presidida pela querida Cátia Cação, com a Associação dos Advogados de Santos, presidida pela doutora Heloísa, com o apoio da OAB Cubatão, do nosso presidente André Aizzi, com o apoio da OAB São Vicente, presidida pelo nosso amigo, pelo meu amigo especial, Alexandre Araújo, pela OAB Santos. Uma festa que, antes de tudo, ela tem uma confraternização regional. Uma festa que traz advogados de Santos, São Vicente, Cubatão, para se confraternizarem nesse momento de festa, no momento de alegria, no momento em que nós deixamos nossos processos, nossas rivalidades nos altos, para, juntos, confraternizarmos, festejarmos, brincarmos de quadrilha, relembrando as nossas infâncias e as nossas tradições. É muito importante todos estarem juntos aqui no Centro de Esportes Lazer da OAB Santos. É de uma importância ímpar a OAB Santos trazer todas as entidades co-irmãs para a nossa casa. Que assim seja sempre. Harmonia, paz, confraternização entre todas as entidades. Isso que é o que importa numa gestão, é o que importa na vida. A amizade, o carinho e o respeito com todos. Principalmente com as nossas co-irmãs. A Associação dos Advogados Santos, a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, OAB Cubatão e OAB São Vicente. Muito obrigado por participarem desse projeto, dessa festa. E sejam sempre bem-vindos. Em breve, teremos nosso baile, junto com a OAB Santos e o OAB Cubatão. Num baile também com todo o espectro regional. A Advocacia Santista é isso. Força e União. Eu quero ter você, eu quero te amar. Fica louco de prazer, eu quero te adorar.